Em 23 de junho de 2018, 12 meninos de um time de futebol local, os Javali Selvagens e o treinador, ficaram presos na caverna Tan Luan. Eles entraram no complexo de cavernas durante um passeio após o treino. Foram surpreendidos por uma chuva forte que inundou o complexo e fugiram por dentro dos túneis até se instalarem em um local seco, próximo à câmara conhecida como Praia Pataya, a 4 quilômetros da entrada. A mãe de um dos meninos, preocupada com seu atraso, deu o alarme inicial que desencadeou as buscas. O governador de Shanghai, Narom Sozatanakor, mobilizou uma equipe de cerca de 1 mil profissionais, entre médicos, soldados, mergulhadores, especialistas em cavernas e engenheiros de vários países, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, China e Austrália, além dos socorristas tailandeses. Os meninos, no entanto, só foram encontrados em 2 de julho, nove dias depois do seu desaparecimento, por dois mergulhadores britânicos que conseguiram chegar à câmara em que estavam refugiados. Para chegar até eles, os dois nadaram durante seis horas, em um percurso que exige domínio de técnicas de nado e mergulho. O resgate durou três dias e foi feito em etapas. Um centro de operações foi instalado na Câmara 3 do Complexo de Cavernas de Lá. Mergulhadores levavam alimentos até os garotos e bombeavam oxigênio para a câmara em que estavam, onde o ar começou a ficar rarefeito em 6 de julho. Os 12 garotos e o técnico também começaram a receber treinamento de natação e mergulho. A maioria deles, por morar em uma área rural, não sabia nadar. Antes de optar por retirar os meninos a nado e mergulho, diante da iminência de novas chuvas, o comando da operação também cogitou cavar um duto do alto da montanha até o local em que o grupo se refugiou. O resgate já foi tema de documentários e sucessos de bilheteria de Hollywood, bem como de mais de uma dúzia de livros. Durante o resgate, em 6 de julho, o mergulhador e sargento da marinha tailandesa Saman Kunan acabou falecendo enquanto levava suprimentos para o time. Ele foi a única pessoa que morreu durante o resgate. A caverna Tan Luan, na Tailândia, foi reaberta ao público. A Câmara 3, local do resgate, está aberta à visitação, no valor de R$290 para turistas estrangeiros. A caverna já atraia turistas desde o resgate de proporções cinematográficas, mas a abertura para visitas guiadas consolida o local como um ponto turístico. O chefe do Departamento de Parques Nacionais, Ahtapon Charonchansa, disse ao Bangkok Post que o parque será promovido como um destino para aventuras em cavernas como um lembrete salutar da extraordinária operação de resgate. As visitas guiadas têm um máximo de 10 pessoas por grupo e só são permitidos dois grupos por dia. O passeio dura cerca de três horas, em que os guias falam sobre a operação e mostram equipamentos como cabos e bolsas de resgate. Também são destacados os pontos do local que dificultaram o resgate dos meninos.